Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba. Bem-vindo de volta a Castelo Mogeko. No episódio passado, nós encontramos a... Cortar o cadáver do raso? Por que que eu fiz isso? Eu não sei... Ok. No episódio passado, nós encontramos o quarto da Mogeko. Falamos com o raso e ele foi para o céu. Para o reino do... Prociuto... Procio... Isso. E agora o nosso objetivo é encontrar a cama da Mogeko. Que eu acho que fica nesse quarto aqui, mas... Eu acredito que se a gente sair do quarto dela, a gente pega o final ruim. Eu tenho quase... Eu acho que é isso. Ela pegou o Mogeko defeituoso. Sabia. Meu Deus. Mogeko que que? Você. Vocês são muito descuidados. Droga. Ah não, Mogeko defeituoso. Turma. Ei gente. Levem esses dois para a sala de tortura da Mogeko. Ick. Senhorita, corra. Não. Turma, a gente foi crucificado. Droga, nos deixe ir. O que que que? Droga, sua louca. Disse para nos deixar ir. Cale-se por um segundinho, tá? Tá. Ô, louco. Bom garoto, bem mais silencioso. Ela curtiu a cara dele. E o prato principal é... Garota colegial. Que que ela vai fazer? Gosto de você em pedaços. Turma, ela é louca. E ela tem um rabo. Acabei de ver que ela tem um rabinho pequeninho. Bogeko. Por que você é tão terrível? Por quê? Ah, por nada. Ok. Você está errada tentando achar uma razão. Você está errada tentando achar uma razão para este castelo. Mas você realmente não tem um motivo? Quê? Você realmente quer ir para casa? Você quer mesmo? Claro que quero. Bem, supostamente vivo para te enganar, não é? Mas Mogeko odeia. Odeia isso. Então... Então ela curte tirar vidas. E eu vou tirar a da Yonaka-tan também. Mas de novo. Não ligeira. Ligeira mudança de plano. Planos. A partir de hoje você será o brinquedinho da Mogeko. Como assim brinquedinho. Fique longe. Vou ter cuidado contigo. Quero que você dure. Nããããããão! Oque vai acontecer? Vê, não é ótimo? Mogeko pode cuidar bem dos brinquedinhos Ela consegue se tentar Que? Outro dia brinquei com a Yanakatan E? Não é justo, Mogeko Compartilhe ela com os mogetans Oh oh, não deveria ter falado isso Vocês também são brinquedinhos da Mogeko Sabe? Querem morrer? Nos perdoem Melhor assim Pegamos o final ruim ou não? Ótimo, vou lá com a Yanakatan agora Tô falando tudo errado, meu Deus do céu Tô lendo tudo errado, que que é isso? Minha boca tá grudando Que injusto, Moge Bem, não é assim tão ruim Mogeko está um pouco mais calma Sim, eu acho Ela tá deixando passar um monte de coisa Que ela ficaria brava, aposto Ok Vamos dar uma espiadinha Oh oh Que que elas... Que que eles tão vendo? Meu Deus do céu, turma Farei você se divertir De todos os jeitos Até que morra Meu Deus, que horror, turma Ei, tu tá rindo errado Que isso? Final ruim 4 Brinquedo Ok Era só isso que eu queria Ok Acho que continuar funciona Acho Ok Ai, turma Eu queria muito ver os finais ruins Ok Deixa eu salvar Vamos sair desse castelo Pelo amor de Deus Aliás, vamos entrar no... Na passagem pro quinto andar Ah Um jogo de dardos Coloque uma foto de alguém que você odeia Ok Consegui um livro assustador Consegui um livro assustador Ok, só tem livro assustador aqui É... Mogeko de brinquedo Esse aqui também Mogeko de brinquedo Ok Alguma coisa aqui dentro Consegui um par de calcinhas da Mogeko Como assim? Ok Tem uma passagem secreta debaixo da cama Entrar Sim, mas é claro Mas é óbvio Ob... Ob... Obvio E agora? Muito bom esse silêncio Ele era meu amigo, sabe? Ah, o raso Deve ser difícil perder alguém tão importante pra você Que papo longo Ei, veja as escadas Vamos nos levar ao próximo andar Quinto andar Quase lá, senhorita Ah, meu Deus Eu tenho um nome Não me chamo assim Desculpa, turma Tô empolgado Tô empolgado com o jogo Que eu sinto que tá chegando no final Andar 5 Mogeko Grotesco Voraz Ok 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 Até levantei meu óculos Vamos lá Uma lembrança? É verdade Até esqueci que a gente tinha elas Porque tudo tem que estragar com o tempo Achei que a gente ia jogar por um momento Mas era só aquilo mesmo Notaram que tava preto e branco, né? Eu também notei Senhorita, o que você tá pensando? Tudo bem? Ah, desculpe Não é nada Vamos chexecar esses quartos, ok? Ok 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 Tudo trancado Tudo bem Sem problema Ah, peraí, senhorita Temos de ir para aquela porta mais distante primeiro Por que? Por que a direita? Mogeko defeituoso é esperto, turma Meu Deus do céu Uma barreira Achei que a gente poderia andar na grama Mas aparentemente não Se é que isso aqui é uma grama Ou Elevador? Ah, não Ok Que porra é essa? Oi Oi Por que que tu tá chorando, brother? Ontem o meu amigo morreu de febre do feno Não pude fazer nada Ah, a gente tá no hospital Recepcionista não falou nada Ok Ok Vamos seguir, turma Não nos resta fazer muita coisa Por que um hospital? Senhorita, no pior das hipóteses Vamos nos encontrar com armas Em qual andar era? Bem Olha, e mesmo eu não estando salvo desarmado O que? Aqui é um hospital Armas? Oh, não te contei? Neste andar tem um enorme monstro antropófago Não é tão ruim quanto a Mogeko Mas E ele deve estar enjaulado Mas só por precaução Sacas E sim É um hospital Mas está cheio de armas E brinquedos Hum Precisamos de armas, então O que foi? Meu estômago dói Dói do que, amiga? Peraí, turma Eu não quero entrar ali ainda Eu quero xexecar Esse outro lado aqui Peraí, deixa eu ler isso aqui Um calendário Shark thing Que porra, Shark thing Ah Oi Caralho Olha isso, turma É Eu não sei o que que é É uma transmissão do anime The Great Garden Ok Não conheço também Stephanie Não chore, John Envenenamento de Peperoncino É algo que não dá pra curar John É É demais Você não fez nada de errado Esse povo aqui não fala nada Ok Era só isso que eu queria xexecar mesmo Muito obrigado, turma Pela atenção Muito obrigado Muito obrigado Por me acompanhar nessa atenção Muito obrigado Ok Ok Vamos entrar aqui Ah, ok Qual andar? Como assim? O bichinho nojento está cobrindo o botão Algum jeito de matá-lo? Eu não posso apertar em nenhum Ah, eu posso apertar no terceiro Ok Tá Tá tudo escuro É sério? Eu não tenho pra onde ir Não Aparentemente não Ok Vamos pro segundo andar Ok Vamos entrar nessa porta aqui Oh, tadinhos Turma Smogequinhos Doentinhos Que horror Apesar deles serem Horripilantes Eu tenho pena deles Ainda Nem todos são marvados Marvados Prociuto Perfeito Opa Opa Achamos Uma pista Tem um interruptor embaixo da cama Apertar Óbvio As luzes acenderam Em outro lugar Ah, eu acho que acenderam no terceiro andar Que a gente não enxergava nada Ok Viu, turma? Gênio Deus do céu Mestre desse jogo Ok Opa Apertei errado Não sou tão gênio Desculpa Terceiro Wow Wow O monstro tá solto por aqui Eu acho Eles tão tudo morto, turma E as janelas são todas vermelhas De sangue Sanguinários Meu Deus do céu Deixa eu falar com esse daqui Tá sem cara O monstro rouba a cara deles, turma Help Help Trancada Ok Só tá chorando Supera Supera Eu também tô perdido sozinho Uh-oh Eita Que barulho foi esse? Ionaka abriu a porta Um pouco E olhou através O que é isso? O que é isso? Ei Algo aconteceu? Não Foi só minha imaginação aprontando Eu acho que não Ionaka Fiquei nervoso agora Hospitais são assustadores Me fazem sentir que zumbis vão surgir a qualquer momento Você assiste muitos filmes Claro Ok Eu tenho certeza que não era imaginação Tenho certeza Vamos salvar Salvamos Vamos lá Antes Dê mais uma olhadinha na dispensa Droga Eu achei que se a gente voltasse a gente ia pegar um final ruim Consegui Huff spray Inseticida Ah ok Pra tirar o bichinho do 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 Se tornou verdade, turma Mas eu acho que eles são inofensivos Acho Meu Deus do céu, mal consigo passar por aqui Para, para de me trancar Ok, 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 ok Quarto andar Yonaka usou um inseticida, ok Morreu Bicho nojento Foi morto Quarto Ok Uh Quarto andar Por que que eu sempre leio isso se eles Falam sempre a mesma coisa, por que que eu sempre dou essa volta Enorme aqui, se o negócio principal Sempre tá do outro lado, conseguir prosciuto É por isso que eu vou Prosciuto saboroso, louvado seja prosciuto Não, não vou tirar prosciuto dele, tadinho Deixa ele com prosciuto dele Ok, ok, deixa eu salvar turma Tô nervoso, tô nervoso Que porra, armas São armas Muitas Muitas armas Que lugar é este, tem um monte de armas aqui Costumava a vir aqui sempre Ah, esses foram os dias Certo, aqui estou Uma bazuca Lança foguetes Com isso aqui conseguimos trucidar aquele monstro Parece perigoso Certo, acabamos com o hospital Vamos voltar para outra porta Ok Tô muito ansiosa Tenho certeza que tu tá ansiosa O primeiro andar era onde a gente tava antes Era, ok, 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 tá tudo bem Beleza Uh, espira fundo luba vai dar tudo certo Shhh 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 O que que tem nessa porta? Agora a gente pode entrar, ok Alô, olá Shhh Shhh Que irritante O que que essa louca tá fazendo aqui? Como se atreve a fugir Vou te pegar e te estraçalhar Só isso? O Gekko Tive uma ótima ideia Não gosto quando ela tem ideias, turma Geralmente a Yonaka fica, sei lá, sem membros E todo mundo morre Que corredor, que corredor grande Senhorita? Sim, o que foi? Que que houve? Ok Parecia que o jogo tinha travado Sabe que em cada andar tem um Mogueko especial? Como o Mogueko um tanto estranho E a fada do prostituto, né? Isso, ok Acho que preciso te dizer A história da criação do castelo Ok Ok Vamo lá Uma vez havia um indivíduo solitário Incapaz de suportar a sua solidão Ele fez um reino exclusivamente para si mesmo Ele virou o rei da terra Ok Quem é esse ser? Um reino precisa de um castelo para o rei Então, o rei fez um bem no centro Este é aquele castelo Mas não tinha nada dentro do castelo Era um mundo de absolutamente nada O rei ponderou E ele fez sete Moguekos Foram os Moguekos especiais Foram colocados cada um em um andar Para servir como guardião do andar Então, o rei fez vários outros Moguekos E a terra ficou bem mais agitada O rei olhou para tudo isso E ficou bem satisfeito Ok E essa foi a criação do castelo Moguekos Foi elegante, acho Mas aquele rei que fez o castelo Quem é ele exatamente? Ele é? Moguekos Muito obrigado A quantidade de pontos Mais uma diferença imperceptível? Sim, bem leve É confuso Não me culpe Adoro eles, turma Ai mano Ok O que nos aguarda? Neste Quinto andar Além de hospital Um monstro Armas Moguekos chorando Porque tão perdidos Hum? Só tem um caminho Como é que tu tá perdido? Tardado Nossa, aquele ali sim Aquele ali tá fudido Tadinho, turma Que horror Estou ficando com fome Quer um pouco de prosciuto? Não? Ah, ele não gosta Uau Ele está sendo teimoso Isso é muito fofo Moguekos defeituoso Eu tenho uma pimenta Quer uma pimenta? Será que funciona? Não Eu não sei pra que servem esses itens, turma Até agora nenhum foi útil E olha que eu tenho 52 pornôs Puta que pariu Ok Este lugar é estranho Daqui a pouco se acostuma Não diga isso Realmente, não diga Eu não quero ficar aqui não Ah não, mano Olha isso Quem fez isso? Quem... Quem tá rindo? Não tem graça Quanto sono Nossa, tentando ficar acordado Deixa de ser tão fofo Ela tá apaixonada por ele, turma Ela tá apaixonada por ele, turma Yonaka te controla Meu Deus Cadê o fim desse lugar? Uh oh Uh oh Meus amigos estão presos Vim ajudá-los Mas não sei como abrir... Mas não sei como abrir as celas Tem um botão aqui, filho O botão para abrir as celas Destrua-o E nunca mais poderá abrir de novo As três respostas são praticamente sim Rai é sim em japonês Rai Ah não, não era isso que eu queria fazer, turma Era destruir? Não, 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 não Que horror O botão, o que você fez? Nunca mais sairemos Nós vamos morrer de fome? Tô com fome, me deixe sair O que que foi que eu fiz, turma? Não, peraí Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu voltei, turma Eu não vou destruir o botão Vou deixar ali Caramba Mais um Jesus Só nos resta seguir E esse grito tenebroso me assombrando Que isso, turma Pra que que eu entro nesses lugares, né? Que horror do céu Que isso Que isso Creepy Mas eu confesso que eu esperava que o jogo fosse muito mais Doentio Pelo jeito que vocês falavam nos comentários Eu achava que, meu Deus do céu, tipo até Eu achava que eu não ia poder postar o vídeo de tão tenebroso que era, mas É creepy, é meio nojento, é meio brutal, mas Também não é tudo isso Que foi? Sabe, eu Essa é a hora de comer, não é? Olá, podem me ouvir? Essa voz Mogeko Ah não Comunicado de serviço público Capturem a garota colegial E o defeituoso O quê? Ah, turma do céu Pelo amor de Deus Vou ter que correr deles de novo, é sério São muitos Senhorita, corra Já chega Ah não, mano Eu vou ter que correr de novo, é sério Ah, pelo amor de Deus Múltiplas portas Droga Siga seu instinto Você tá de brincadeira comigo Não, Yonaka Tá tudo bem Ah, meu Deus Tá mentindo Eu fui pela direita e morri, não Tem alguma coisa errada com esse jogo Não pode estar certo Vamos reto Ok Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Agora vamos pela direita Todas as portas da direita vão ser isso Tá errado, não é assim que funciona Mogeko Castle Castelo Reto 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 Esquerda Agora eu vou pela direita Yes Sabia que eu podia confiar em ti Vamos Por que que eu segui o rastro de sangue? Meu Deus Ok Direita Porra Ok A gente vai reto Na do meio Não vou seguir o rastro de sangue Vou reto de novo Ok, deu certo, turma Única porta que tem Vamos E aí Acabei de me tocar do que aconteceu Acabei de me tocar do que aconteceu Bom trabalho vir até mim Então, hey Mogeko Preparou um ótimo presente pra você Pegue o, pegue o E aí What the fuck? Ela vai soltar um monstro Ela vai soltar um monstro, turma Não, não pode ser Porque isso está aqui A cela foi movida Então agora Pare, não Não Ela vai soltar um monstro Eu tenho certeza Pega a bazuca Pega a bazuca Pega a bazuca Desculpa, turma Meu Deus do céu Que coisa horrível Meu Deus do céu Tá, meu querido monstro Coma Ah, 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 ah Não coma não Não coma não Tem um péssimo gosto Senhor Mogeko defeituoso Parece muito grande pra ti Nada de detalhes senhorita Tome um pouco disso do monstro O quê? Uh! Adoro efeitos sonoros E aí? Destruiu? Uh oh Tá como um campo de força? Que porra é essa? Habilidade especial Defesa Mogeko Tihi Tihi Senhorita Acho que devemos correr Porra O Mogeko defeituoso Fez maior entrada triunfal Você não disse que ia trucidá-lo? Desculpe, não funcionou Como assim? Hahahaha Que descuidado Ok Eu tenho que parar de ler efeitos sonoros Vamos correr É isso mesmo Ok Senhorita, corra Não podem fugir de mim Ah, posso sim Dormen Dormen Tá morrendo muito rápido Jesus Quantas vezes eu vou ter que correr mano? Deixa eu salvar Hahahaha Ah, deixa eu salvar aqui Acabou o meu... acabou os arquivos de save Salvei no save 3 eu acho Sei lá, foda-se Só me importa em fugir desse monstro O quanto temos que correr Isso é ruim, muito ruim Nada inspirador Oh oh Alguém ajuda Por aqui Quem é turma? É a Kutsunomoto Eu acho que é Não é? Ótimo, eles se foram Parece a Galadriel Mofuro Você está bem? Na mesma que você Como se eu fosse Ser comido por uma coisa estúpida como essa Hahahaha Senhorita Este aqui é o Mofuro O Mogueco especial deste andar Yes Acho que entendo a situação Vou te guiar Ao sexto andar Com todas as plumas Ok? Muito obrigado Mofuro Estamos lá Estando lá O sétimo andar É só um passo E você? Fugindo com essa garota aí? Não tinha pensado nisso Dar uma volta em lugares fora deste mundo Entendo Você aí, mocinha É Yonaka, não é? Sim Você tem feito bem Em sobreviver tanto tempo Bem, o senhor Mogueco defeituoso ajudou Não parece você Cala a boca Oh oh Então Bem Siga em frente Antes que aquela garota demente chegue Ok Beleza, turma Escapamos do monstro Vamos salvar No save 3 mesmo E eu vou encerrando O sexto episódio de Mogueco por aqui Muito, muito, muito obrigado por assistir mais esse episódio Eu realmente espero que vocês tenham gostado Não esqueçam do joinha se vocês curtiram Que me ajuda Como sempre Um beijo pra quem quiser Falou, turma Falou Tchau Tchau Tchau